Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é um vídeo em Time Lapse sobre a modelagem do personagem no Blender. O personagem foi criado com o propósito de ser bem simples através das formas geométricas básicas, então se você está procurando um vídeo que vai te explicar sobre o funcionamento dos brushes aqui dentro do Blender, as funcionalidades, como modelar, alguma geometria mais orgânica e realista, esse não é um vídeo ideal para isso. Mas confere outro vídeo aqui no meu canal que fala somente disso no ZBrush e eu acho que pode tirar algumas dúvidas sua. Então fica aí a dica. Podem ver que eu já começo com uma referência aqui no plano de fundo da minha viewport. Eu me baseei nesse sketch que eu fiz desse personagem, que eu chamei de seu Manel. Eu sempre gosto de deixar ele ao fundo, meio com a opacidade um pouco mais fraca do que o normal e trabalhar com a forma de visualização da viewport em shading, para eu conseguir ver melhor toda essa área geométrica do personagem e assim construindo as suas delimitações. Eu me concentro em ver onde que é mais ou menos seria o centro do personagem, ajustar toda essa geometria aí simples que eu criei e a gente vai trabalhar criando todas essas partes proeminentes e aplicando o modificador de subdivisão somente para ver como é que isso vai atuar no resultado final. Esse personagem ele é meio cilíndrico mas eu criei um cubo porque eu acho mais fácil trabalhar com quatro faces do que um cilindro que teria provavelmente mais de seis. Então talvez isso seja uma forma de você pensar em quando criar esse tipo de personagem. Mesmo que ele for cilíndrico você trabalha com quatro faces e depois você joga o modificador nele e tá tudo certo. E eu sempre alterno entre o modo de visualização da subdivisão só para ver exatamente como é que tá funcionando para o resultado que eu quero. Aqui eu já tô fazendo a marcação da área da boca, no caso seria a delimitação da barba, que eu pretendo fazer essa área com um diferente tipo de material. Então já vai funcionar como delimitador dessa textura e também para eu poder fazer o controle na hora da animação. E para o personagem ficar certinho eu apaguei um dos lados dele e botei o modificador mirror só para eu poder mexer em um dos lados já que o personagem ele é todo por igual, a geometria é toda padronizada, não tem nenhuma diferenciação de um lado para o outro. O legal também é você saber aproveitar as áreas aí da sua viewport, botando ela dividindo em duas faces. Tem gente até que divide nos quatro pontos de perspectiva, por exemplo, cima, esquerda, direita e baixo, mas eu prefiro só botar um lado na parte frontal e outra em um dos lados para ir alternando entre eles. Para fazer a parte do nariz e basicamente todo o personagem é construído da mesma forma, através de cubos. Eu só vou mudando um pouco o formato de cada cubo, mas como eu disse anteriormente, eles possuem quatro faces, então fica mais fácil de você manipular adicionando subdivisão e refinando a geometria até chegar ao ponto que você quer. Nessa parte interna da orelha eu pretendo fazer como se fosse um detalhe vazado, meio que para dentro da orelha do personagem, e o importante você observar é tentar manter a estrutura sempre em quatro faces, não importa quantas vezes você você divida ou subdivida o seu objeto, tenta sempre manter esse padrão que você não vai ter problemas futuros, tanto na parte de texturização quanto na animação. Observem que na parte da boca do personagem eu também fiz como os outros modelos padrões para animação, de você tentar aproveitar o máximo possível da área interna da boca para que se caso você fizer alguma animação de movimentação de lábios, ou se o personagem falar ou gritar, não fica apenas aquela impressão de que não tem nada por dentro, então é legal você fazer como se fosse uma parte interna da boca mesmo, e não precisa ser tão grande assim, mas o suficiente para dar uma aparência legal ao seu personagem. Obrigado. 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 , e para esse tipo de personagem, para ele não ter uma delimitação tanto na parte dos movimentos do braço e da perna, eu decidi fazer elas separadamente. Pode ver que ela entra dentro do personagem, mas ela não tem uma conexão com o corpo principal, e isso é pensado por conta da animação para eu não ficar com um aspecto meio robotizado, já que os movimentos dele possam ser que fiquem bem travados ou limitados por conta do formato do personagem. Como vocês podem perceber, eu tô fazendo essa parte da roupa como se ela já tivesse embutida em um único modelo, incluindo a pele e o próprio tecido da roupa do personagem. A única coisa que eu vou fazer diferente em um modelo separado vai ser a parte do cinto, os botões e alguns detalhes como o bolso da camisa. Eu pensei nisso como uma forma de evitar problemas na animação e na renderização, porque eu não queria ter aqueles aspectos de vez em quando a roupa tá passando por dentro da pele do personagem e isso causa uma certa estranheza, até porque eu vou ter que ficar ajustando depois. E como esse personagem não vai sofrer nenhuma alteração de roupa ou no seu estilo, eu acho que é uma boa deixar tudo junto e não se preocupar com isso, já que as texturas serão através de shaders cartoon. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto